Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim, vamos apurar! Olimpiakos confirmou a contratação do meia Gustavo Scarpa, ex-Palmeira atualmente no Nottingham, fora sendo a Inglaterra. O contrato é de empréstimo e tem a duração de um ano. O brasileiro de 29 anos foi liberado para acertar com outra equipe para a disputa dessa temporada. Motivado, o jogador agradeceu o apoio da torcida e da diretoria pela recepção e se diz ansioso para estrear. Clube Árabe torna público interesse por Nino do Fluminense. Não é apenas André que tem sido alvo de assédio no mercado. Com proposta do Liverpool, o Fluminense terá um desafio pela frente, manter Nino no elenco. O capitão tricolor é alvo do Al Sabade, do milionário futebol árabe. Resta saber se o clube árabe vai apresentar proposta capaz de mudar a ideia do tricolor e do próprio zagueiro, que teria de abrir mão da Libertadores e do sonho europeu em troca de um contrato milionário.